Olá, leão, olé! Olá, minhas manos! Olá, minhas manas! Tudo bem com vocês? Estamos bem por aqui também. Como vocês já viram no título desse vídeo, eu vim dar aqui 12, acho que é 12, né? 12 até mesmo eu fico perdida. Vamos ver o número certo. Mas são 12, 12 dicas de renda extra para vocês. Esse vídeo está muito, muito interessante, mas antes eu quero falar que eu amo muito gravar esses vídeos para vocês e eu gosto bastante quando vocês deixam comentários, quando vocês curtem o vídeo. Isso mostra que vocês gostaram do conteúdo e que querem ver mais conteúdos do gênero por aqui. Então, por favor, agrade o meu coração. Deixe um comentário aí quando terminar de assistir o vídeo, com algumas outras dicas. Deixe o like, compartilhe o vídeo e, claro, se inscreve, né? Eu lembrei agora que eu esqueci de falar isso nos outros vídeos. Se inscreve no Renascença e ainda não estás inscrito, né? Tens assistindo os vídeos, gostaste, se inscreve no canal, compartilha e vamos para o vídeo. Sem mais demorão. As 12 dicas. Primeira, usa o teu dom para ganhar dinheiro. Ou seja, às vezes tu és bom em alguma coisa, tens o dom. Você adotava aquela tua tia que quando cozinha, parece que você faz a mesma coisa, mas quando ela cozinha é diferente. Então, essa tua tia, ela poderia aproveitar esse dom que ela tem e fazer dinheiro. Começar a vender marmitas, começar a vender cubas. Ou, sei lá, por exemplo, tu gostas muito de malhado, de jimmy, jimmy, jimmy. Aproveita isso para fazer dinheiro. Podes trabalhar como um personal trainer. É claro que se obtives uma certificação, um trainer é bem melhor. Mas se já tiveres muito conhecimento na área, podes trabalhar como isso. E é, em outras coisas, sei lá, sabes fazer crochê. Sabes fazer, não sei, algum dom que tens aí. Alguma coisa que tu gostes de fazer. Não importa qual seja. Tem possibilidade de dar dinheiro. Então, faz isso. Segundo ponto aqui, segunda dica para renda extra. Tens um carro que está aí parado e só te dar despesa. Só te dar despesa porque tem que é manutenção, combustível, blá, 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 blá. Então, podes agora colocar num aplicativo. Por exemplo, aplicativos tipo Hitch, né? Ou outros aplicativos que já existem aí. E trabalhar como um táxi. Isso, eu tenho certeza que deve dar um bom dinheirinho. Melhor do que só ficar parada em casa. Principalmente agora, durante a pandemia, que muitas pessoas perderam o emprego. Tens o teu carro. Não fica a lamentar nos cantos. Não, não faz isso, né? Pega no carro e vai atrás e podes fazer dinheiro com isso. Terceira dica. Dar aulas particulares. Talvez tu és aquela pessoa que entende muito bem um conceito. Sei lá, aulas de direito. Aulas de matemática, física, aulas de inglês. Alguma coisa, sabes uma língua nova. Posso te dizer uma coisa? Com certeza, há alguém que quer aprender essa língua. Ah, não, mas eu sei, sei lá, russo ou uma língua assim, sei lá, muito distante, muito estranho. Sei latim. Com certeza, deve ter alguém que quer aprender latim. Então, aproveita aí, se dá aulas particulares. Faz aí um flyer, publicita, manda pra todo mundo. Vai ter alguém que quer. Amém? E, quarta dica. Ser afiliado digital. Hoje em dia, nós estamos a ver, principalmente com essa cena da pandemia, tudo está a se tornar digital. Tudo está aos poucos a ter essa transição para o universo digital. E o que é ser afiliado digital? Praticamente, é tu vender os produtos de uma forma digital. Existem plataformas hoje em dia. Infelizmente, eu só conheço plataformas brasileiras. Mas que também funcionam aqui em Angola. Eu conheço Hotmart. Esqueci o nome do outro. Mas se procura, coloca no Google afiliado digital. Vai aparecer lá. E praticamente, é tu escolhas cursos que te identificas. Podes ou não criar um Insta, né? Para ir publicitando e tudo mais. E vais vendendo. E todo mundo que comprar aquele produto, através do teu link, tu ganhas uma porcentagem. Então, já é algo muito top. E investiga mais sobre isso. E, como eu falei em afiliado digital, outro ponto que eu coloquei aqui é afiliado presencial, né? Algo que tu podes fazer é isso. Exige ousadia. Vai em algumas empresas de pequeno porte. Aqui mesmo, em Angola, no ano, onde tu estás. E oferece para vender os produtos deles. Sim. Talvez é uma empresa que vende difusores. É uma empresa que vende produtos cosméticos. Oferece-te para ser afiliado presencial. Talvez eles ainda não tenham essa opção. Ou talvez já tenham. E aí, praticamente, tu só tens que saber vender. E não pensa que já necessita saber vender. Pesquisa também vídeos como vender, técnicas de venda e tudo mais. E isso é também algo muito, muito top. Ah, uma dica que eu dou. Vende aquilo que tu comprarias. Não tenta vender uma coisa que tu não acreditas, que tu não vês potencial. Porque, a menos que seja aí muito mentiroso, né? Que aí também já, né? É misericórdia na tua vida. Senão, precisas vender aquilo que tu gostas. Aquilo que tu, por si, só já comprarias aquilo. Amém? Ah, e falando nesse ponto, eu, por acaso, faço uma dessas coisas que é... Pronto, posso chamar a filiada digital também, né? Porque eu sou a embaixadora da marca Natural Corpus, que é uma marca de sabonetes naturais aqui de Luanda. Então, fica a dica, né? Já procura aí. Tem cupom de desconto. Outra vibe, 10. Tens 10% de desconto. Se quiser saber mais, deixa aí nos comentários. Ou me manda uma mensagem no direto e nós vamos conversar. E outro ponto. Gestor de páginas do Instagram. Isso é principalmente para os jovens, adolescentes que parece que já venceram, né? Com aquele domínio da tecnologia e tudo mais. Isso é o que tu podes fazer. Hoje em dia, muitas empresas estão aí para esse contexto digital. Mas não sabem criar conta no Instagram. Não sabem gerir o Instagram. Não sabem fazer aquelas imagens, fazer vídeos. Não sabem interagir, né? Então, tu podes usar isso. Talvez tu tens aplicativos, né? Que sabes como fazer isso. Tu podes desenvolver um pouquinho mais esse teu lado. E podes gerir páginas do Insta. Entre em contato. Às vezes, vês lá uma página do Insta que claramente não tem alguém que gera aquela página. Porque, né? Dá para ver mais ou menos. Entre em contato. Ofereça os teus serviços. Ser ousado. Amém? Outro ponto que eu coloquei aqui. Ser tradutor. Acho que isso vai um pouquinho naquela de dar aulas. Mas é um pouquinho diferente. Porque tradutor. Tu podes traduzir só documentos. Podes traduzir livros. Alguma coisa. Sei lá. Isso tem a ver com... Se tens domínio em uma outra língua. Podes trabalhar como tradutor. Procura aí. Com certeza deve ter alguém que quer traduzir algum documento. Isso também dá um bom dinheiro. Outro ponto que eu coloquei aqui que pode dar uma polêmica. É lavar carros. Sim. E principalmente tu que és adolescente. Jovem que estás na universidade e queres ganhar o teu dinheiro. Não queres depender tanto dos pais. Pelo menos essa seria a... Poderia... Deveria ser o teu pensamento. Lavar carros é uma ótima opção. Porque hoje em dia, lavar um carro está em média 1.500 coisas. Se tu fazes... Vamos ver. Lavar cinco carros por dia. Se trabalhas seis dias por semana. E multiplicando isso por quatro semanas, que dá um mês. Tu poderias estar a ganhar 180 mil quanzas. Com 1.500 quanzas de lavagem por dia. Às vezes, vais tirar algum custo. Talvez tu comprar homo. Água se calhar já tem na tua casa. Então, dá uma olhada aí à vizinhança. Às vezes, tem aquele vizinho que anda com o carro sujo. Sofreu esse para lavar o carro dele. Ah, Sandrina, mas eu lavar o carro. Para com isso, né? Para. Pelo amor de Deus. Tira, muda essa mentalidade que não tem nada a ver. Tu tens os teus objetivos. Se as pessoas vão falar, se vão deixar de falar. Ignora. Tens os teus objetivos. Foca. Isso até pode virar uma empresa grande. Podes contratar os teus amigos. Que também não tem nada para fazer. Só fica mesmo lá. Jogar videogame. Ou no Instagram. Ou sei lá. Perder tempo. Para fazer dinheiro. Contrata eles, né? E sei lá. E depois tu vês como é que fazes. Talvez eles ficam com mil. Tu ficas com quinhentos. E já é uma boa ideia de empresa. Anota aí. Outra ideia é ser babá. Pois é. Trabalhar. É claro que isso exige ter um coração mesmo voltado para isso. Não é só porque quem vai trabalhar com o babá. Cuidar do filho alheio. Pelo amor de Deus, né? Tem que ter amor. Tem que ter carinho. Tem que ter algum conhecimento. Mas essa é uma boa dica. Talvez tu és jovem. Adolescente ou até mesmo mais velha, né? E tem quantas desempregadas? Com certeza deve ter alguém que acabou de ter um bebê e que precisa muito da tua ajuda. Então tu poderias ver essa opção. Outro ponto que eu coloquei aqui é compra e venda. Isso é o que funciona muito aqui, né? No nosso país. Sei lá. Vai naqueles mercados grandes, nas praças. Onde vendem coisas assim em... Como é que é? Em tamanho grande. Que vendem... Esqueci o nome. Eu sempre esqueço alguma coisa durante o vídeo. Pouco. Sei lá. Que vendem em quantidades maiores. Compra e revende. Isso dá para tudo. Dá para produtos. Dá para alimentos. Dá para tudo. Compra e venda também é sempre muito bom. Um outro ponto aqui que eu coloquei é aluga, o aluguel de itens que estão parados em casa. Tás a ver, por exemplo, aquela viola que está parada na tua casa. Só está lá enfeitar. Poderia estar rendendo dinheiro. Sim. Há pessoas que poderiam muito bem estar alugando aquela viola. Tás a ver aquele, sei lá, tem três computadores em casa, um só está lá parado e poderias muito bem alugar. É claro que isso de alugar, tens que ver bem aqui. Alugas, né? Tens que ter bem os termos bem definidos. Mas se isso tudo estiver certo, também é um dinheiro que entra sem literalmente fazer nada. Porque é uma coisa que já estava aí a apanhar pó. Então, é outra dica. E a última dica é... Existem aplicativos hoje em dia, como um aplicativo que se chama Freelancer. Que é, literalmente, tu vais lá e é um pouquinho como eu falei antes, tu prestas serviços. Lá tem de tudo quanto é pessoa que precisa de tudo quanto é coisa. Tu pões lá as áreas que tu és bom, as áreas que tu fazes. E as pessoas vão entrar em contato contigo. Algo muito fixe é que recebes em dólares. Geralmente, por cada serviço podes receber 10 dólares, 15 dólares. Vai variar, mas é um bom dinheiro. E se tens tempo livre, por que não? E como é esse aplicativo, eu tenho certeza que existem vários. E eu quero terminar o vídeo dizendo, né? De algumas dessas coisas que eu e o Abílio fazemos. Pois é. Uma delas é tradutores. Nós trabalhamos como tradutores de inglês. No caso, eu não. Mas o Abílio também trabalha dando explicação. É uma forma de renda extra também. Explicação de matemática, física. Ele barra nessas coisas. Eu também trabalho, faço alguns trabalhos de gestora de páginas do Instagram. Algumas pessoas procuram e pronto. Como eu também tenho Insta, acaba sendo um pouquinho mais fácil para mim. Às vezes faço um trabalho ou outro. Ou mesmo de fazer flyers. E faço. Outra coisa também é a filiada digital também trabalho. Que também tem muito a ver com o YouTube. Também já trabalhei como babá. Trabalhei no último ano da universidade. Eu trabalhei como babá em algumas casas. Foi um tempo assim muito louco. Mas foi muito bom. Aprendi muito. E ganhei um bom dinheiro. O Abílio também faz prestação de serviços na área técnica. Porque ele entende dessas coisas de hardware, software, tudo que é o E. Então, dessas coisas de computador. Ele entende disso. E é sempre uma renda extra. Ah, também... Mas o que eu coloquei aqui? Durante a pandemia, eu estava em casa nem tão meu. Que abriu um salão móvel. Eu cuidava de cabelos naturais. Na verdade, esse projeto ainda está aí. Só que pronto. Requer mais tempo de mim. Ainda está aí, né? A ser trabalhado. Eu cuidava. Ia para a casa das pessoas. Cuidava de cabelos naturais. E fiz um bom dinheiro, hein? Um bom dinheiro. E... Ah, também assessoria de imprensa, né? Empresa. Empresa. Assessoria de imprensa. Às vezes tem pessoas que querem começar agora a sua marca, a sua empresa. E eu gosto dessa área, né? Então, me procuram. E eu dou algumas dicas, falo algumas coisas. E já é um dia no extra também. Gostaram do vídeo? Vocês têm outras dicas de renda extra? Deixem aí no comentário. Que com certeza vai ajudar muitas pessoas. Principalmente na época que nós estamos a viver, né? Que muitas pessoas foram demitidas. Há esperança. Não perde a esperança. Não desanima. Com certeza, ainda tem o potencial para fazer coisas grandes. Só precisa ter foco, determinação e ser ousado. Não ligar porque as pessoas vão pensar, as pessoas vão falar. Ser mesmo ousado. Amém? Então é isso. Vocês já sabem. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Um beijo!